Olá, meu nome é Leonardo Zabotti Annerly, eu tenho 24 anos, sou natural de Ampere, estudoeste aqui do estado do Paraná, sou engenheiro agrônomo formado pela Universidade Estadual do Centro-Oeste, Unicentro, pela turma de 2019. O meu TCC foi realizado na Embrapa Soja, lá em Londrina, no Laboratório de Genética Molecular e Seleção Assistida, e o tema do meu TCC foi a seleção assistida por marcadores moleculares no melhoramento genético da soja. Os marcadores moleculares servem basicamente para identificar características de interesse em uma planta com base em seu genótipo e não no fenótipo da planta, ou seja, para identificar uma característica que eu quero em uma determinada planta, eu olho para o seu DNA ao invés de olhar para as suas características visuais que a gente observa a campo. Ou seja, os marcadores moleculares são uma ferramenta que possibilita me identificar as características de interesse com base nos genes da planta, dando mais precisão e velocidade ao processo de melhoramento genético. O primeiro passo para criar um marcador é fazer o cruzamento entre um material suscetível e um material resistente. Então vamos supor que a gente esteja tentando criar um marcador para a ferrugem da soja. A gente vai pegar uma cultivar que seja resistente e uma que seja suscetível. Vai fazer um cruzamento e com isso a gente vai estar como se fosse misturando os genes desses dois materiais. Depois de fazer esse cruzamento, a gente vai fazer uma avaliação com as plantas que foram geradas com esse cruzamento. Então a gente vai pegar lá 100 indivíduos que resultaram desse cruzamento, por exemplo, e vamos fazer a análise fenotípica, ou seja, vamos analisar um por um para ver qual é suscetível e qual daqueles é resistente à ferrugem. Em seguida, a gente vai fazer também o sequenciamento desses 100 indivíduos, ou seja, a gente vai sequenciar o DNA dessas 100 plantas. Depois, a gente vai juntar as duas informações, ou seja, a gente vai ver quais são as plantas resistentes. Por exemplo, identifiquei visualmente que 10 plantas são resistentes. Aí eu vou lá e vejo o que essas 10 plantas resistentes têm em comum em seu genoma e o que essas 10 plantas têm de diferente das outras 90 plantas. E com isso eu consigo identificar qual é o gene que está controlando essa minha característica de interesse. E com isso eu consigo criar o meu marcador propriamente dito, que é uma pequena sequência de DNA que vai se ligar a essa região de interesse que eu encontrei. E aí eu posso utilizar esse meu marcador em qualquer outra planta para saber se ela possui ou não a minha característica de interesse. Bom, vocês observaram que o processo de criação e validação de um marcador molecular não é fácil. Mas, depois de validado, o marcador se torna extremamente útil, pois torna o processo de seleção de plantas muito mais rápido e preciso, contribuindo para o lançamento de novas cultivares de uma forma muito mais rápida, aumentando consequentemente a produção mundial de soja para suprir a demanda dos próximos anos. Bom, de modo geral esse foi meu TCC, eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado a todos pela atenção. Tchau, tchau.